Nesta semana, eu recebi um áudio dele, que eu confesso que eu chorei. Eu chorei, gente. Eu fiquei emocionado. Ele me contou um testemunho tão lindo, tão lindo. Ele disse, pastor, faz sete dias que nós não brigamos. Nós estamos nos entendendo. Aí ele falou de um jantar que eles foram a sós, onde conversaram, riram. E aí ele falou da surpresa que ela fez para ele. E ele disse assim na sua palavra final, pastor, muito obrigado. Nós estamos experimentando uma restauração extraordinária. Muito obrigado, pastor, porque nós estamos experimentando um milagre extraordinário. Eu me emociono porque eu acompanho esses casais. Eu vejo como eles chegam aqui. Eles chegam completamente destruídos. Eles chegam completamente destruídos. Sem perspectiva futura. E de repente eu recebo testemunhos como esse. Dizendo, pastor, ontem no nosso jantar romântico, a gente conseguiu lembrar de coisas boas. A gente conseguiu lembrar de coisas maravilhosas. A gente conseguiu conversar. Eu cheguei em casa, minha esposa me surpreendeu com algo que era meu sonho. Sabe, isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Eu falava com a minha esposa ainda ontem. Rose, como vale a pena? Como vale a pena? Como vale a pena, Rose? Como vale a pena? Como vale a pena? Ah, se eu pudesse trazer todo mundo aqui. Ah, se eu pudesse trazer todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Ah, se eu pudesse trazer todo mundo aqui. Para que essas pessoas recebessem ferramentas. Para que essas pessoas recebessem ferramentas. Ferramentas. Queriam mudar a história delas. Ferramentas que queriam mudar completamente a vida. Mudar a história delas. Eu estou aqui no SOS Casamento. Eu estou aqui no espaço Homo Família. Onde acontece o nosso SOS Casamento aqui. E é muito comum nós ouvirmos aqui. Pessoas que chegaram aqui. Depois de lutarem 10 anos. Em 4 dias de imersão aqui. Experimentam um milagre. E as pessoas ficam. Meu Deus, o que acontece? O que vocês têm aí? Qual é a fórmula? Qual é o segredo? Qual é o mistério? Sempre que eu estou reunido com o meu pessoal. Eu digo. Não se esqueçam. Aqui é Deus purinho. Aqui é Deus purinho. Sabe? Aqui é Deus quem faz. É Deus que realiza. É Deus que abre o caminho. É Deus que aplaina o terreno. É Deus que desfaz as obras de Satanás. É Deus que coloca as coisas no lugar. E eu quero compartilhar com você. Evangelho segundo Marcos. Capítulo de número 4. Evangelho segundo Marcos. Capítulo de número 4. Abra aí a sua Bíblia comigo. Capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos. Abra aí a sua Bíblia comigo. Se você pode. Capítulo 4. Naquele dia sendo já tarde. Disse-lhes. Disse-lhes Jesus. Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Sabe? Casamento é uma passagem para outra margem. Eu costumo dizer que o casamento é uma viagem. Nesse caso aqui de barco. Passemos para outra margem. E passar para o outro lado nos fala de mudança de posição, mudança de território. Nos fala de um movimento. De um movimento. Passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco. Outros barcos o seguiam. Então, preste atenção que Jesus disse para os discípulos passarem para outra margem. Mas ele não os deixou ir sozinhos. Ou melhor, os discípulos não foram sozinhos. Levaram Jesus com eles. E aqui para mim está um dos segredos para a gente chegar do outro lado. Um dos segredos para a gente fazer uma viagem com a certeza de que não estaremos desprovidos de proteção, de socorro. Levar Jesus. Levar Jesus. Agora, preste atenção que Jesus estava no barco e levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha só. Como é que pode? Jesus fala. Vamos atravessar para o outro lado. Aí os discípulos colocam Jesus no barco. E daqui a pouco levantou-se grande temporal de vento. Tem muitas pessoas que dizem assim. Não. Se Jesus estiver no barco, não teremos problema. Se Jesus estiver no barco, não teremos crise. Se Jesus estiver no barco, não teremos vendavais. Se Jesus estiver no barco, não teremos imprevistos. Mentira. 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 A presença de Jesus no barco, não é a certeza de que não haverá problema no caminho. Guarda isso com você. Guarda isso com você, por favor. A presença de Jesus no barco, não é a garantia de que não teremos problemas no caminho. Se não, preste atenção. Olha, eles tinham uma palavra de Jesus. Passemos para o outro lado. Eles tinham a presença de Jesus no barco. E levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Aí você diz assim. Mas como é que pode? Jesus dormindo no barco? Como é que pode? Jesus dormindo no barco. Jesus estava presente e Jesus dormia no barco. Olha, aquele que tem o controle de todas as coisas, dorme em meio à tempestade. Simples assim. Só quem tem o controle de todas as coisas é capaz de dormir no meio da tempestade. Eu talvez não consiga isso, você também não consegue. Mas Jesus dormia porque ele tem, ele tem, ele tinha, ele tem e sempre terá controle de todas as coisas. E aquele que tem o controle de todas as coisas, ele pode dormir em meio à tempestade. Ora, levantou-se um grande temporal. Agora, preste atenção. Por que mesmo Jesus estando presente no nosso barco, ele permite que a gente experimente um tempo de temporal, de tempestade, de vendaval. Por que mesmo Jesus estando presente nas nossas vidas, no nosso casamento, na nossa família, ele permite que a gente passe pelos temporais, pelos vendavais, pelas tempestades da vida. Por que? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nada acontece, nada que Deus permita que aconteça, acontece sem um propósito. Tudo o que Deus permite acontecer tem um propósito. Vou repetir. Tudo o que Deus permite acontecer tem um propósito. Deus tem um propósito na tempestade, Deus tem um propósito na dor, Deus tem um propósito nas situações adversas. Deus tem um propósito. Agora, esta é a questão. Eu preciso discernir qual é o propósito de Deus. Por exemplo, quando acontece uma tempestade que foge ao controle daqueles que estão no barco, muitas coisas, muitas lições são aprendidas. Vou repetir. Quando acontece uma tempestade que foge do controle daqueles que estão no barco, muitas coisas são aprendidas. Primeiro, a gente aprende que a nossa autossuficiência ou o nosso excesso de autoconfiança não serve para nada. A gente aprende que a nossa autossuficiência não serve para nada. Quando a gente passa por uma tempestade e as coisas fogem do nosso controle, a gente aprende que há momentos na vida que se Deus não agir, nós estamos perdidos. Há momentos na nossa vida que se Deus não fizer, ninguém mais fará. Você está me entendendo? Às vezes Deus permite que nós passemos por um temporal, certo? Uma situação fora do nosso controle, para que a gente olhe para Ele e entenda que quem está no controle é Ele, quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem domina é Ele. Glória a Deus! Ele está no controle, é Ele que está no comando, é Ele que está no domínio, certo? Muitas vezes, sabe, muitas vezes Deus permite que a gente passe por uma tempestade para a gente ser liberto do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa petulância, da nossa arrogância, da nossa presunção. Ah, tem pessoas que quando começam a ter um pouco mais, passam a achar que são aquilo que não são. Há pessoas que quando chegam a um patamar mais elevado, começam a pensar que é aquilo que não é, entendeu? Que tem aquilo que não tem, que pode aquilo que não pode. Ah, gente, muitas vezes Deus permite que a gente passe por tempestades, por vendavais, por situações fora do nosso controle para nos libertar da nossa vaidade boba, da nossa vaidade besta, sabe? Muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações fora do nosso controle para a gente entender que nada somos se Ele não for conosco, nada temos se Ele não for conosco, nada conseguimos se Ele não for conosco. Gente, tempestades que são situações fora do nosso controle servem para dizer que nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle de nada. O Pedrão, que estava lá no barco, era perito na pesca e já tinha passado por várias tempestades. Oh, o João, o André, que estavam lá no barco, também eram peritos, não é? E sabia muito de tempestades, sobre tempestades, sobre pescaria e embarcação. Mas quando a coisa ficou feia e que a impressão que dava era que o barco ia afundar, eles caíram em si dizendo, não, 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 nós não temos o controle, nós não sabemos tudo o que nós pensávamos que sabíamos. E a Bíblia diz, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Sabe, a melhor coisa que a gente faz quando as coisas estão fora de controle é se humilhar, se render e reconhecer que é tempo de buscar a Deus como você nunca buscou. É tempo de você orar como você nunca orou. É tempo de você clamar como você nunca clamou. É tempo de você se voltar para Deus como você nunca se voltou. Eles buscaram o Senhor, eles despertaram o Senhor, eles chamaram o Senhor. E a Bíblia diz, no verso de número 39, E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece, o vento saquetou e fez-se grande bonança. Olha, e ele, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Primeiro de tudo, você tem que entender que antes que uma tempestade aconteça, ela dá sinais de que vai acontecer. Você já observou isso? Antes que a chuva caia torrencialmente, o céu se escurece, o vento começa a soprar forte, muitas vezes relâmpagos surgem assim no céu, muitas vezes há trovoadas que antecipam a chegada da tempestade. São os sinais que avisam que está chegando uma tempestade. Eu quero ser profeta para a sua vida. Talvez a tempestade não chegou ainda, mas alguns sinais estão mostrando que ela poderá chegar. Talvez a tempestade não chegou ainda, mas alguns sinais mostram que ela poderá chegar. Agora, o que fazer? O que fazer? O que fazer quando você percebe que uma tempestade está se aproximando? Primeiro de tudo, Jesus tem que estar no barco. Sabe, nós corremos um sério risco de viajar sozinho, de caminhar sozinho. Por que a igreja, lá de Laodiceia, por causa da soberba, da arrogância, da petulância, colocou Jesus para fora? Colocou Jesus para fora. E aí, Jesus não estava dentro, Jesus estava lá fora. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebe? Eu cearei com ele e ele comigo. Colocaram Jesus para fora. Agora Jesus não está dentro. Jesus está fora. E quando Jesus está fora, como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos vê? Se você for aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, preste atenção. Se Jesus está fora, como é que Deus nos vê? Se nós colocamos Jesus para fora, Deus nos vê como infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha só. Sem Jesus. Quando Jesus não está na casa, quando Jesus não está no barco, quando Jesus não está no casamento, quando Jesus não está na família, eu falo da presença dele como Senhor. Eu falo da presença dele no controle. Eu falo da presença dele ocupando o primeiro lugar. Olha só. Quando Jesus está fora do nosso barco, do nosso casamento, da nossa família, da nossa igreja, como é que Deus nos vê? Deus nos vê como... Isso está em Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Deus nos vê como infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sem ele a tempestade nos engole. Sem ele a tempestade nos destrói. Sem ele a tempestade nos mata. Sem ele a tempestade nos leva à falência. Agora, a Bíblia diz que eles despertaram, eles chamaram, eles buscaram, eles oraram. Sabe, sempre que eu vou aconselhar um casal, a minha primeira pergunta para este casal é como vai a vida de vocês com Deus? Como vai a vida de vocês com Deus? Como vai? Como vai a vida de vocês com Deus? Como vai o relacionamento de vocês com Deus? Como vai o devocional de vocês? Vocês estão lendo a Bíblia todos os dias? Vocês estão orando todos os dias? Vocês estão envolvidos com a vida da igreja? Vocês estão participando de uma célula, de um DNA, de um pequeno grupo? Porque tem pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem se relacionar com Deus. Tem pessoas que querem o milagre de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Tem pessoas que querem a libertação de Deus, mas não querem ter comunhão com Deus. Há pessoas que querem tudo o que Deus tem para elas, mas elas não querem uma vida de compromisso com Deus, de santidade com Deus. Não querem abrir mão dos seus pecados de estimação, não querem abrir mão da sua vida pecaminosa. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Maridão, Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Esposa, Deus não tem compromisso com aquelas que não têm compromisso com Ele. O compromisso de Deus com você vai ser sempre proporcional ao seu compromisso com Ele. Como é que você está? Você está perto ou longe de Deus? Você está orando, lendo a palavra, jejuando, adorando? Você está caminhando na presença de Deus? Você está caminhando na presença de Deus? Agora, eu tenho algumas instruções para passar, eu tenho alguns conselhos para dar hoje. Eu não poderia, sabe, eu vim aqui ministrar ao seu coração, eu estou aqui descansando com a minha família nesse espaço aqui, onde acontece o SOS Casamento, onde acontece Celebrando o Casamento. Eu estou aqui com a minha família e eu não poderia deixar de entregar essa palavra para você. Eu tenho ajudado algumas pessoas e eu estou muito preocupado com casais novos. Esses dias uma jovem senhora disse, pastor, nós estamos casados há quatro meses e o meu marido só fala em separação. Como? Não acredito. Quatro meses de vida conjugal, já estão pensando em separação. Gente, que loucura, que loucura. Não pode, não pode. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Pessoas com um ano de casado, já falando em separação. Agora, deixa eu dar um conselho para você. Eu disse ainda ontem para uma esposa, no primeiro sinal de que, no primeiro sinal, ou nos primeiros sinais de que as coisas não vão bem, que está tudo muito complicado e desafiador, você precisa buscar ajuda, você precisa correr atrás de ajuda, você precisa... Aqui, os discípulos não esperaram o barco afundar para dizer socorro. Não. Preste atenção. Eles despertaram Jesus em tempo oportuno. Eles chamaram Jesus em tempo oportuno. Eles clamaram a Jesus em tempo oportuno. Eu sempre tenho dito o seguinte, se a questão é de vida ou morte, peça ajuda. Se a questão é de vida ou morte da família, de vida ou morte do casamento. Se a questão é séria, busque ajuda. Eles acordaram Jesus. Acordem quem for preciso ser acordado, pô. Acorde quem for preciso ser acordado, pô. Acorde. Acorde. Acorde o pastor. Acorde o conselheiro. Não é? Acorde aquela mulher de oração. Acorde. Acorde o irmão ao lado. Acorde. Certo? Eles acordaram Jesus. Eles despertaram Jesus. Eu sempre atendo quando alguém, no seu desespero, certo? Me chama, chama minha esposa, ou chama os nossos conselheiros, ou vem aqui na casa de restauração de casamentos. Louvado seja Deus quando as pessoas buscam ajuda em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Elas não demoram para fazer isso. Tem muita gente que demora para fazer isso e depois fica mais difícil. Depois fica mais difícil. É a mesma coisa. Vocês já ouviram falar aqui mais de uma vez. Quando a minha esposa percebeu que estava com um pequeno caroço no seio, rapidamente, ela foi atrás, fez a biópsia, fez a cirurgia e está curada. Agora, eu conheço uma senhora que ela não levou a sério e não foi atrás. E aquilo foi crescendo, 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 crescendo e chegou a um ponto que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais como resolver. Então, peça ajuda. E aqui, a nossa casa de restauração de casamentos é lugar de milagres. Sabe quantos casais nós já atendemos aqui? Mais de dois mil casais. Aqui, dois mil e quatrocentos casais. Que chegaram aqui, vivendo no limite do casamento, na sua maioria, na sua maioria, chegaram aqui com a carta de divórcio na mão e voltaram restaurados. Olha aqui, o Marcos Paulo está dizendo, eu demorei para procurar ajuda, pastor. Está vendo? Demorou para procurar ajuda. E quantos demoraram para procurar ajuda? Perderam a esposa, ou então a esposa perdeu o marido, o casal perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu a filha. Até quando você vai esperar para buscar ajuda? Até quando você vai esperar para acordar alguém, para te socorrer, como os discípulos fizeram com Jesus? Até quando? Até quando? Você vai esperar esse barco afundar? Você vai esperar essa pequena ferida virar um tumor? Virar algo grande? Até quando? Você não parou aí por acaso? Você parou aí porque Deus fez você parar aí para me ouvir? Deus me colocou aqui para falar aí com você, quando é que você vai pedir ajuda? Quando é que você vai ir atrás de ajuda? Muitas vezes um terapeuta, psicólogo, médico, pastor, a casa de restauração de casamento, o que você precisa fazer é buscar ajuda. Até quando você vai ser vencida pelo orgulho? Ser vencido pelo orgulho? Tempestades que são situações fora do nosso controle, servem para nós pisarmos no orgulho e dizer, eu preciso de ajuda. Eu tenho um problema. Você que é pastor, até quando você vai viver escondido atrás de uma máscara? Só porque você é pastor, só porque você é pastora. O que minha família vai dizer? O que a igreja vai dizer? O que importa é o que Deus está, o que é que Deus está dizendo? Deus está vendo, não adianta esconder da família, não adianta esconder da igreja, não adianta esconder do ministério, Deus está vendo, Deus está vendo. Sabe, eu tenho recebido aqui de todas as pessoas, olha lá, o Paulo, Paulo, eu também demorei, e estamos divorciando, está vendo aí, demorou para pedir ajuda, está divorciando. Então, eu vou deixar aqui, aqui na descrição, tá? Aqui na descrição, eu vou deixar o WhatsApp do SOS. Agora em janeiro, nós vamos ter três SOS, escolhe um, escolhe um e venha. Está agora em janeiro, três SOS, escolhe um, eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar vocês. Ele não quer que eu peça ajuda a ninguém, peça você, entendeu? Se ele não quer, é uma outra questão, peça você, vai atrás você, corre atrás você. Você está me entendendo? Ah, ela não quer, então eu vou atrás, se você não quer, eu vou atrás, nós não vamos morrer não. Eu vou atrás, faça alguma coisa, faça alguma coisa, eu vou ser. Preste atenção, sabe o que já aconteceu aqui na nossa clínica de restauração de casamentos? Os filhos mandaram os pais para cá, não. Vocês vão para lá, vocês amam, vocês nos amam, vocês nos querem bem. Então, vocês vão para lá. Os filhos patrocinaram, os filhos bancaram. Você que está, preste atenção, você aí que está me assistindo agora, você está vendo seu pai, você está vendo seu pai, num processo de falência conjugal, faz alguma coisa para os seus pais, pô. Entendeu? Outro dia um jogador de futebol disse, não, vocês vão para lá, falou para os pais, vocês vão para lá. E eles mandaram os pais para cá, estão restaurados, estão restaurados. Viraram parceiros do nosso ministério. Você percebe? Então, eu quero que você venha. Eu quero que você venha. Venha aqui para o SOS Casamento. Vamos ter três no mês de janeiro. E são poucas vagas, não é? Eu recebo 30 casais por vez, não são muitas vagas. Eu quero que você venha, tá? Faça uma mobilização. Tem gente perguntando aqui, como é que funciona o SOS? Funciona assim, aqui nós temos 30 suítes, na verdade são 37 suítes. Nós temos 37 suítes a nível de hotel muito bom. Aqui não é, não tem gambiarra aqui não. Aqui todos que vêm aqui digam, pastor, sua estrutura é melhor do que muitos hotéis aí. É mesmo, cheiroso, novinho, gostoso. É uma delícia. Aqui tem uma feijoada no sábado, que é a melhor feijoada do Brasil. É a melhor feijoada do Brasil, entendeu? E aí você tem uma imersão aqui que começa na quinta noite. É sexta de manhã, sexta tarde, sexta noite. É interessante que é um trabalho bem intenso, mas no final, não é? Todos os casais vêm para mim. Não tem como a gente morar aqui, não. Não tem como a gente fazer uma cabana, morar por aqui, não. Porque aqui é bom demais, gente. Aqui é uma delícia. Além da estrutura que é muito boa para receber todos os casais, Mas a imersão que acontece aqui é sobrenatural. É sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural. Irmã, vai atrás você de ajuda, irmã. Vai atrás você de ajuda. Vai buscar ferramentas para lidar melhor com o seu casamento. Ah, mas meu marido não quer. Vai você. Ah, minha esposa não quer. Vai você. Vai buscar ajuda. A sua mudança vai constranger ele a mudar também, entendeu? A sua transformação vai constranger ele a experimentar a transformação também. Então vai buscar ajuda você, tá bom? Então preste atenção que Jesus estava dormindo. Porque ele estava no controle. Mas quando ele é chamado, ele intervém. Ele intervém. E aí então Jesus disse, acalma-te e mudasse o vento. Se aquietou e fez grande bonança. E é isso que acontece mesmo, entendeu? E é isso que acontece. Então eu quero repetir aqui. Há jeito sim para a sua vida. Nem tudo está perdido. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Um casal chegou aqui no SOS completamente destruído. Ele, ela descobriu que ele errou. Estava envolvido com uma outra pessoa há alguns meses. Aí veio a tona e aí aquela confusão. Os dois querendo reconstruir, mas estava difícil para ela. Só que quando ela chegou aqui, que ela foi confrontada no processo de imersão, ela também confessou que bem antes dele, ela tinha errado. Ela tinha errado também. E ela se envolveu com uma outra pessoa. Daí a confusão ficou maior ainda, não é? Porque ela até então era santa e ele era o problema. Aí quando ele ficou sabendo que ela também tinha errado antes dele, aí tornou o caldo geral. E eu confesso que quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, será que, será que esse casal vai conseguir continuar buscando o milagre? Aí eu e mais um casal de conselheiros aqui, acompanhamos este casal mesmo depois que eles saíram daqui. Mesmo depois que eles saíram daqui. E aí eu me lembro que na segunda-feira ainda eu fiz uma oração por eles. Na terça-feira eu mandei uma mensagem. O casal que atendeu no aconselhamento foi lá visitá-los, porque a gente cuida mesmo, não é? Nesta semana, não é? Nesta semana eu recebi um áudio dele. que eu confesso que eu chorei. Eu chorei, gente. Eu fiquei emocionado. Ele me contou um testemunho tão lindo. Tão lindo. Ele disse, pastor, faz sete dias que nós não brigamos. Nós estamos nos entendendo. Aí ele falou de um jantar que eles foram a sós. Onde conversaram, riram. E aí ele falou da surpresa que ela fez para ele. E ele disse assim na sua palavra final, pastor, muito obrigado. Nós estamos experimentando uma restauração extraordinária. Muito obrigado, pastor, porque nós estamos experimentando um milagre extraordinário. Eu me emociono porque eu acompanho esses casais. Eu vejo como eles chegam aqui. Eles chegam completamente destruídos. Eles chegam completamente destruídos. Sem perspectiva futura. E de repente eu recebo eu recebo testemunhos como esse dizendo, pastor, ontem no nosso jantar romântico a gente conseguiu lembrar de coisas boas. A gente conseguiu lembrar de coisas maravilhosas. A gente conseguiu conversar. Eu cheguei em casa, minha esposa me surpreendeu com algo que era meu sonho. Sabe, isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Eu falava com a minha esposa ainda ontem, Rose, como vale a pena? Como vale a pena? Como vale a pena, Rose? Como vale a pena? Como vale a pena? Ah, se eu pudesse trazer todo mundo aqui. Ah, se eu pudesse trazer todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Ah, se eu pudesse trazer todo mundo aqui. Para que essas pessoas recebessem ferramentas. para que essas pessoas recebessem ferramentas, ferramentas que iriam mudar a história delas, ferramentas que iriam mudar completamente a vida, mudar a história delas. Meu desejo é que você não desista do seu casamento, que você não desista da sua família, que você não desista da sua casa, que você não desista dos seus. E a mesma vida abundante que há na minha casa, eu profetizo o que vai haver na sua casa. A mesma graça sobrenatural que há na minha casa, eu profetizo o que vai haver na sua casa. A mesma bênção do eterno que há na minha casa, eu profetizo o que vai haver na sua casa. Todos os dias, todos os dias. Ah, pastor, o SOS também pode ser preventivo, e como? Tem casal que vem aqui só para aprender ferramentas. Tem casal que está bem, vem aqui só para receber mais ferramentas. Só para receber mais ferramentas, tá? Aleluia, glória a Deus. Eu quero responder algumas perguntas. Se você tem uma pergunta para fazer, coloca aí que eu vou responder. Eu estou com um tempinho aqui. Coloca aí que eu vou responder algumas perguntas. Eu e minha esposa estamos cansados já de tanta luta. Estamos quase desistindo. Estamos lutando juntos, mas cada dia fica mais difícil. Vocês têm que receber ferramentas. Vocês têm que vir para cá para aprender. Gente, venha para cá. Vocês vão aprender a batalhar. Vão aprender a lutar. Vão aprender a resolver problemas, tá? Agradeço a Deus pela minha família. Ótimo. O Marcos Vinícius aí. Pastor, meu esposo não acredita em mudanças. É porque ele não veio aqui ainda. Se ele vier aqui, muda tudo. Estou cansada, mas não... Estou casada, mas não amo mais meu esposo. Você amou seu esposo um dia? Você amou seu esposo um dia? Meu sonho é participar do SOS para mim aprender mais com o Senhor. Vem então. Pastor, eu queria saber. Estou em um relacionamento que casamos e nos divorciamos pela segunda vez e agora não dá certo? Olha, às vezes o problema não é casar de novo, né? O problema é resolver aquilo que precisa ser resolvido em você, entendeu? O meu esposo não está em casa, mas tem como nós participar. Pode vir os dois. Pode, não tem problema. Vem a si mesmo, tá? Adoraria poder convencer minha esposa a ir no SOS. Manda no direct lá o nome da sua esposa e o WhatsApp dela que eu vou mandar um áudio para ela. Para ela vir, tá? Divorciado. Pode casar novamente? Depende. Eu também, Luciano, não sei o que fazer com isso. Vou até... Socorro, meu marido sempre me trai. Ele tem três filhos fruto de traição. Você não se posicionou ainda por quê? Você tem que se posicionar, irmão. Você tem que se posicionar. Pelo amor de Deus. O parente do... O parente do... Me estou cansado. Não quero ir. Estou separado há dois anos e três meses, mas meu ex não se decide se volta ou não. Chama ele para vir aqui. Chama o seu ex para vir aqui no SOS Casamento. Vai à igreja quando quer. Gosto da sua pregação e creio que o Senhor é ferramenta de Deus para casais. Amém, amado. Tenho lutado por meu casamento. Meu esposo vai e vem e volta, mas nunca sai de casa. Ele não quer nenhuma terapia. Eu o amo muito, pastor. Tenho orado, jejuado. Manda, quem sabe, manda também lá um direct para mim no Instagram. Quem sabe, mandando um áudio para ele, ele se convença e vir aqui. Pastor, meu marido não larga a amante. E você? Continua insistindo nisso. Por quê? Se ele não se posiciona. Se posiciona você, pô. Esposa me disse que não tem amor. Por mais ainda tenho restaurado... Minha esposa me disse que não tem amor. Eu convido você ainda a vir aqui para o SOS Casamento, para nós ajudarmos vocês. Como faço para estar aí no SOS? É só você mandar uma mensagem no 11997540432, tá? Infelizmente, meu esposo saiu de casa há três meses. Fazer quando o esposo não tem diálogo. Ele teve relacionamentos traumáticos, estamos juntos há seis anos. Somos felizes, só que casar na lei não quer mais. Somos abençoados mesmo assim. Vem aqui para o SOS que ele vai se convencer de fazer o certo. Chorei com esse testemunho. Era tudo que queria viver em meu casamento. Venha para o SOS, irmã. Pastor, meu esposo tem problemas com vício. Disse que é um morto vivo, posso ajudar. É, dependendo do vício, tem que mandar ele para a casa de restauração de viciados em álcool, sei lá, ou cocaína, ou maconha, sei lá. Tem que mandar ele para a casa de restauração de viciados, né? Minha filha largou do marido dela ontem e veio para a minha casa. Eu disse para conversar com ele, disse para ela ver seus vídeos. Ó, o Alessandra, manda ela aqui para o SOS. Nós temos ajudado muitos filhos aqui. Nós temos ajudado muitos filhos. Estamos separados no momento, mas foi por interferência de amizade. Soube que foi feito o trabalho para nós separar hoje e ela está com outro homem. O que fazer essa luta é complicado, né? Meu marido pediu o divórcio, nos divorciamos. Onde fica o SOS? Fica aqui em São Paulo. Aqui é praticamente Bragança, Tuiuti, é tudo junto aqui. Tá bom? Aqui em São Paulo, é 80 quilômetros de São Paulo. Ó, depois de três meses separados, voltamos, tem uma semana. Tem como ir aí, mas gostaria de receber conselhos agora. Ó, você está no momento ideal de vir para cá. Tá? No momento ideal de vir para cá. Tá? Você está no momento ideal de vir para cá. Então, venha. Não deixe de vir para cá. Tá? Depois de três meses separados, voltamos, tem uma semana. Venha para cá. Tá? 11-997-5404-32. Tá? Pastor, como ter atitudes onde ela possa voltar a ter admiração? O senhor faria um convite a ela pelo DM no Instagram? Claro, Marcos. Ô, Marcos Paulo. Manda o WhatsApp dela aqui no DM, tá? E eu vou mandar um convite para ela. Você vai aprender aqui como é que resgatar, certo? Essa admiração da sua esposa por você. Meu marido, quando a gente tinha relação no começo do casamento, dizia apenas na ex ainda. Agora não estou bem com o nosso relacionamento. Venha para cá também. Meu marido fez dois filhos com a amante e não larga dela. Já tem oito anos que ele me trai com a mesma pessoa. E você continua com ele? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. É certo a sogra dizer que a casa é do filho e não do filho e da esposa? Olha, eu acredito que o que a sogra fala, você não pode dar mais importância do que tem, entendeu? Do que realmente tem importância, né? Quero minha família de volta, amém? Gostaria muito de ir para ser separado. Estou divorciado dois meses para ir aí. Só um milagre. Você não ama o meu marido, o que faz? Se Deus odeia o divórcio, não admiro. Não quero estar junto. Vem aqui e traz seu marido. Vocês vão entender muito mais o que é casamento e como resgatar esse amor, tá? Pastor, meu esposo tem duas filhas. Quando está com elas, eu não existo. As filhas não deixam eu chegar ao lado. Não aguenta mais. Vou tomar uma decisão, acho. Olha, eu sempre explico para as pessoas que se casam e levam para o casamento, filhos de outro relacionamento, que isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser tratado antes de se casar para não se tornar um problema depois. Entendeu? Ah, é Portugal aqui. Não é Luanda, não é? Vamos fazer em Portugal um SOS também. Minha esposa me abandonou. Posso ir sozinho no SOS? Não pode, querido. Não pode. Que benção às nossas vidas. Consegui restaurar meu casamento através das suas pregações e livros. Ô, Eliane, manda um videozinho para mim. Seu testemunho vai ajudar muita gente, tá? Pastor, meu esposo tem duas filhas. Ela já falou. Novamente o número para fazer contato, para participar. Marque aí. Vou falar o número do SOS. Marque aí. 11-99-754-0432. Alguém escreve para mim aí. 11-99-754-0432. Está sendo uma bênção. As orações. Que bênção. Portugal, Coimbra. Já estive em Coimbra aí, hein? Quero saber onde fica o SOS. Fica aqui praticamente em Bragança, tá? Meu ex voltou para ex dele, mas ainda gosto dele. Tenho plano de forma, uma família com ele que faz. Não. Se ele tinha esposa e irmã, deixa o marido voltar para a esposa e você ora para Deus preparar alguém para você, tá? Tem que ter um SOS aqui em Morro de São Paulo. A minha vontade é fazer um SOS no Brasil inteiro, não é verdade? Chegamos ao final do nosso podcast de hoje, onde eu falei bastante sobre casamento, relacionamento. Eu sou anti-divórcio e a favor do casamento. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.